Bom, e nesse último bloco do programa, como sempre, é o Hoje Rural. Rubens Rocha Machado, o homem que sabe tudo aí de zona rural, de agricultura, de agronegócio, conosco aqui, como sempre, né Rubens? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, telespectador. Prazer sempre renovado estar com vocês aqui, Luiz. Pois é, Rubens. A semana passada nós prometemos falar de hidroponia, né? E aí eu queria saber de você se qualquer propriedade pode trabalhar com hidroponia, como é que funciona isso? A hidroponia, Luiz, é um artifício que o ser humano conseguiu para produzir em pequenos espaços, espaço protegido e principalmente na zona urbana, que você não tem o espaço necessário para se produzir amplamente. O cultivo hidropônico, ele basicamente, ele baseia no cultivo na água, onde a planta fica dentro da água, imersa na água. E esta água é que tem que ser, tem um controle específico de temperatura, de circulação, um período de circulação e principalmente de nutrientes, porque você coloca a raiz nua dentro da água. Aquela água que vai circular alimentando aquelas raízes e consequentemente formando o sistema radicular da planta, ela precisa conter, além dos cinco elementos básicos, os macros, NPK, nitrogênio, fóssil e potássio, mais cálcio e magnésio e mais boro, zinco, munganês, molimidênio e assim por diante. Então, são importantíssimos a regulagem dessa água. E para produzir a muda até chegar no ponto de ser usada? Sim, aí você produz na bandeja, normalmente, uma bandeja que você usa um substrato. É igual aquela de taba de pirulito? Sim. Cheia de... E você tem um substrato que você compra nas lojas de água pecuária, que você coloca e semeia e já coloca o tubozinho do substrato com a muda dentro da água. Ele mantém ali a raiz, sobrepõe aquilo e forma uma faixa grande de raiz para alimentar daquela própria água. O que é que impede o cultivo dentro de uma residência? É apenas você ter termômetro para você marcar a temperatura da água, a temperatura ambiente e também os níveis de NPK e microelementos que essa água contém. Atualmente, está desenvolvendo uma tecnologia, primeiro começou na Unicamp, lá em Campinas, onde um professor já esteve aqui, inclusive. Aqui em Patrocínio, nós já tivemos várias hidroponias dentro da cidade com certo sucesso. A escola agrotécnica. A que a gente está mostrando nesse programa aqui é da escola agrotécnica. A escola agrotécnica, é justo, que foi feito. Mas naquela época usavam um pé direito baixo, como essa da escola agrotécnica. E hoje não. É preciso a gente ter um pé direito, uma altura mínima da lateral da estufa de pelo menos 3 metros. O ideal é 3,5 metros. Para que tenha uma temperatura ambiente mais agradável. Para evitar você ter que climatizar o ambiente. Ou seja, usar o exaustor para tirar o ar quente e, consequentemente, injetar um ar frio. Um outro cultivo hidropônico que a gente pode considerar também, para mostrar para os telespectadores, é você cultivar em uma pequena esponja. Você coloca a semente em uma esponja e faz a flotagem. Aí chama isso mesmo, é hidropônico flotagem. Você pega aquela esponjazinha e coloca a semente ali dentro, ela emite a raiz e ela fica sobreposta na água. Ou seja, nadando na água. E essa água é aquela preparada contra os nutrientes. Sim, e que precisa haver circulação. Ela não pode ficar parada. Ela pode ser clorada? Não, não pode. Ela tem que circular constantemente. Mas você normalmente vai ter que colocar um reloginho de time para dar o time na hora de ligar. Liga automaticamente. Mas essa água de lua não serve que tem cloro? Não, não serve. O ideal é que você tivesse uma água de mina, uma água de colo, de rego. Uma coisa que não tivesse, fosse tratada com cloro e com flúor. O cloro até não era um importante problema, mas pode também inibir o sistema articular da planta. E você, essa água que é o mais importante. Isto é um grande inibidor da hidroponia. Agora, aqui em Patrocínio tem um engenheiro agrônomo, que é o filho do Geraldo Saco Corroval. Ele chama Marcel. Ele vai montar agora uma hidroponia. Está buscando tecnologia em Santa Catarina. Ele fez um curso lá em Santa Catarina, porque essas tecnologias, que são tecnologias de ponto, elas exigem conhecimento e há mudanças muito rápidas no sistema de cultivo. Porque é preciso, cada vez mais, aumentar o tamanho da planta cultivada. E não é só alface. Você pode produzir agrião, você pode produzir rúcula, que muita gente gosta, rabanete. Assim por diante de várias culturas. Até figo, nós já tivemos aqui em Patrocínio, produzido hidroponicamente. Que não é nenhum problema. Figo mesmo, a fruta. E produzir o ano inteiro. Você falou para a gente na semana passada, a questão da produção protegida. Ah, é. E eu queria aproveitar, falando da hidroponia também, é que as pessoas que não têm o artifício e não podem controlar o ambiente e nem essa salenização da água para que a planta receba o alimento, ele pode fazer um pequeno cultivo protegido. E ele abasta até o exaustor para tirar aquele arquete que está ali dentro. Cobrir com uma lona transparente para evitar a incidência excessiva do raio ultravioleta do sol. E, consequentemente, você protege o ambiente. Você pode fazer em sacos de substrato, produzir o moranguinho, Julinho, em sacos pendurados e plantar a lateral dele. Como você pode fazer um pequeno recipiente também e produzir. A proteção aí é para evitar o excesso de água. E, consequentemente, a chuva ao respingar ali, você eleva a terra e provoca fungos somente nas folhas primeiras da planta. E isso aí pode dificultar o cultivo. Já no cultivo protegido não tem isso. Quando você faz a irrigação, você usa um bico de pulverjador e faz uma nebulização. Você injeta água em forma de neblina dentro daquele ambiente. Uma vez por dia, de dois em dois dias, em função da necessidade de água que você tem. Esse cultivo protegido, ele vai ser o grande trunfo para as pessoas que vão produzir na cidade. A hidroponia exige uma tecnologia alta, que eu falei que o Marcel vai montar agora. Mas, e é um investimento caro também, embora é pelo tamanho que ele vai fazer, que é caro. Mas o cultivo protegido não. Esse é uma cobertura de lona. Se você não quiser comprar uma lona própria para estufa, você compra um plástico branco normal, um pouquinho mais leitoso, para diminuir a incidência do raio solar, que tira pelo menos 30, 35% da incidência dele. E aí você produz tudo o que você quer. Esse saco pendurado de substrato que eu falei para você, você pode produzir moranguinho, pepino, pimentão, tudo pendurado normalmente. E agora, esse ano, teve na Agripec o show da Hortifruti e Flores, Hortifruti e Flores, lá em Holanda. E o grande trunfo de todos que estavam lá era o cultivo protegido, mas em saco de substrato. Muito bonito. E as mulheres adoram, porque é mais fácil de cultivar e embeleza a casa também. Parece aquelas antigas, como é que chamava? Aquela que fica presa na árvore lá? É. Que é a... Tem várias, né? Tem a orquídea, tem várias plantas que são... Que é uma planta que suga a outra. Sim. São parasitos. Parasitos, isso. São parasitos das plantas. Rubens, vamos encerrar aqui o programa, mas eu queria só avisar os nossos telespectadores que breve, muito breve, nós vamos começar a sair para campo, né? O Rubens vai com o cinegrafista para mostrar determinadas coisas que a gente fala, que às vezes a gente mostra, assim, mais ou menos aqui pelas imagens que a gente tem, mas aí vai ser feito em logo, breve, breve, viu, Rubens? Um abraço para você. Eu entendo, Luiz, que o que chama a atenção de quem está nos assistindo é realmente aquela demonstração que a gente pode fazer. E corriqueiramente eu tenho recebido a vida inteira essas informações. Como eu controlo aquela borra preta que dá na folha da minha laranjeira, da minha planta lá no jardim, que é uma fumagina, é um fungo, mas provocado pela colchonilha. Ainda vamos explicar. Então, isso aqui, você pode tirar com detergente neutro mais um óleo de cozinha, não precisa usar nem inseticida. Por que o óleo de cozinha? Porque tem que remover aquela garapaça que asfixia a planta, tira a capacidade respiratória da planta. Isso aí vai atrair mais audiência para o programa, para a nossa participação aqui, e consequentemente vai instruir as pessoas que normalmente têm esse problema. Essa semana alguém me ligou e disse, eu tenho visto você lá, fala para mim por que eu tenho um pé de mexerica e ele está muito alto e está crescendo demais. E eu falei, daqui eu já sei, não precisa ir na sua casa. Ele falou, o que é? Está muito sombreado. Ele falou, está procurando luz, está crescendo. E é mesmo, aí ela ficou em tudo armado. Queria podar agora. Falei, não, agora você vai colher os frutos e depois eu vou ir cortar um terço de cada galho para você, te ensinar uma vez para você podar, para você domar ela em função da pouca luz que você tem. Então são coisas que nós vamos fazer assim naturalmente. Obrigado a você. Um abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana. Agradecendo aqui o nosso Rubens Rocha Machado, o homem que sabe tudo nesse setor aí rural, agrícola, agropecuário, o homem sabe tudo. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Patrocínio com a memória 170 anos. Típica cidade mineira. O município é polo de turismo e de negócios, onde se destacam a paisagem do cerrado, as cachoeiras, o traçado de suas ruas e principalmente a hospitalidade de sua gente. Parabéns, patrocínio. Uma homenagem. Lojas Maranata faz parte de nossa história. Em abril, calçados a partir de R$ 5,00 o par. Dona Irene Comida Caseira, self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio. Ótica Santa Luzia, a mais tradicional e completa em lentes, armações, óculos e semi-joias. MaxTech Segurança, monitoramento empresarial e residencial. Proteção 24 horas por dia. Astecom, segurança em contabilidade comercial, rural, imposto de renda e assessoria. Laticínios Xalom, uma indústria genuinamente nossa, produzindo com amor. Na busca da liberdade, Terasa sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do ICBEL. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no ICBEL. Matricule-se já. Ligue 3831 6667. Patrocínio está completando 170 anos. Sua arquitetura registra em harmonia o antigo e o moderno. Suas ruas, avenidas, praças e igrejas são registro de sua história e da evolução de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem, espaço VIP, cabelo e corpo, nova direção, atendimento diferenciado. Casa das calças e companhia, vestindo bem para vestir sempre. Regraf, crescendo e contribuindo para o progresso de patrocínio. Traíras Filé, o mais completo cardápio com peixe da região. Receitas exclusivas. Distribuidora Dom Cabral. Material médico hospitalar e laboratório de análises clínicas. Patrocínio está comemorando 170 anos de sonhos, trabalho e muitas conquistas. Eu e você também fazemos parte desta história. Parabéns, Patrocínio. 170 anos de história. Parabéns, Patrocínio. Tantas conquistas e glórias. É assim que estamos construindo uma cidade cada vez melhor. Parabéns, Patrocínio. 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 Participe do projeto Cidadania Com atendimento na área jurídica Internet popular E os cursos de informática Com inscrições abertas Câmara de Patrocínio Você faz parte do Legislativo Com a equipe Versátil de Esportes Liderada pelo Versátil Luiz Antônio Costa O futebol mineiro vira show A melhor cobertura do Campeonato Mineiro Módulos um e dois Cruzeiro, Atlético, Patrocínense É muita informação e emoção Com aquele jeito que é só nosso Na Rede Hoje E Rádio Rainha da Paz Oitocentos e dez AM Falou esporte, pensou emoção Pintou Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz